Fala rapaziada, como é que vocês estão? Só de boa? Hoje eu tô aqui com ela, Suelen Lopes. Ela canta rocha, canta brega, canta piseiro. Vem bater um bate-papo aqui com a gente. Suelen, muito obrigado aí por você ter aceitado esse convite. Só te agradeço. Que isso, obrigada. É uma honra estar aqui. Nada, eu que te agradeço demais. Você é doido, muito bom ter sua presença aqui. E fala um pouco aí da sua trajetória, de onde é que você é, como foi que você começou a cantar? Todo mundo acha que eu sou da Bahia, né? Por conta do sotaque, mas na verdade nunca morei na Bahia. Nasci e criado em São Paulo, mas tá no sangue, né? A família toda da Bahia. E vem da família, meu pai é cantor, comecei cantando com ele. Mas você tem cara de banhão na minha, antigamente eu pensava que você era da Bahia. Eu brinco, às vezes eu faço aqueles negócios lá do Instagram, que você coloca pra adivinhar a resposta certa. De onde eu nasci, coloco quatro estados, não tem uma vez pro povo acertar e falar que é São Paulo. Todo mundo acha que eu sou da Bahia. Você é doido. E acho que a primeira vez que eu fui na Bahia já grande, né? Foi com 12 anos, em 2012. Coisa melhor não, tu é doido. Lá é vida, cara. É, você tem vontade de morar na Bahia ou só o mesmo passeio? Eu não sei se pra morar, porque meu pai e minha mãe é daqui de São Paulo, né? Tá, moro aqui hoje. Mas se meu pai e minha mãe se mudasse pra lá, acho que eu ia atrás. Ou se o trabalho induzisse. Mas seus pais são de lá ou não? Se meus pais são de lá. Ah, deve ser por causa disso também, né? Aí geralmente a gente puxa demais. Meu pai é lá de Araci, Bahia. Araci fica de região mesmo. Sul, norte, nem sei. Rapaz... Depois de feira de Santana. Ah, depois de feira. Depois de feira. Mas aí, onde você é que você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Na Lapa. Lá na Lapa? E nunca voltei lá. Uxi. Até vontade de voltar lá. Mas você nunca nem foi, nem passear? Nem passear. Lapa é pertinho, né? Se tiver algum contratante aí nos assistindo, me chama pra eu ir conhecer o lugar que eu nasci, que eu só mesmo nasci. Nunca mais voltei lá. É, duro. Mas eu comecei na música com meu pai, né? Como eu tava falando, acho que com cinco anos de idade. Ele com o teclado ensaiando em casa e eu encostava e cantava junto ali. Mas as suas influências são mais de quê? De arrocha, de forró, sertanejo? Olha, hoje em dia, por conta do trabalho, eu venho escutando mais forró pra atualizando, tá sempre atualizando meu repertório, mas eu sou muito apaixonada por sertanejo. Ah, por sertanejo. Sempre, sempre, sempre. Quando eu paro mesmo pra escutar, assim, tô afim de tomar uma. É Bruno Marrone, Edson Hudson, essa galera aí. Ah, entendi. Mas com quantos anos você começou mesmo na música, assim, um dez? Profissionalmente? É. Gravando CD, com sete. Mas fala um pouco aí como é que foi o teu início, assim, como é que tu começou. Então, tu conhece a casa de show Guarapirão Dance? Eu conheço Guarapirão ali em Santa Mara, ali. Foi ali. Agora, eu sei. O meu começo foi ali. Meu pai tocou por vinte e dois anos lá no Guarapirão. Como é que era o nome do seu pai? Zé Luiz. Tinha algum grupo dele assim? É, era Zé Luiz e seus teclados. Era ele e outro rapaz. Como banda da casa, né? E aí, como eu já participava dos CDs e ele vendia os CDs, a galera falava, cadê a menina? Porque a menina não vê. Ele falava, não, não pode. É muito nova, é muito pequena. Quando eu completei quinze anos, ele me levava, né? Trazer. Quando eu completei quinze anos, ele falou, chegou a hora de trabalhar. Então, tipo assim, dos meus treze aos quatorze, eu curti os rolezinhos. Comecei a sair, ele falou, não, chega. Breco. Trabalhar. E foi a melhor coisa que ele fez, né? Porque no mundo de hoje, você... Aí, com treze aos quatorze, você trabalhava de quê? Música mesmo ou outra coisa? Já trabalhava com padaria. Com padaria. E eu sempre tive muito de... Não consigo ficar parada, não consigo. Hoje, se eu não fosse cantora, eu tenho certeza que eu teria alguma outra coisa. Mas estaria em movimento, não consigo me acomodar, sabe? Não sei como é que é. Com sete anos de idade, eu vendia geladinho. Depois comecei a vender brinco. Sempre inventava alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. E aí, meu pai... Cara, a palavra certa é gratidão, sabe? Pela pessoa que ele me tornou, que ele criou. Sempre influenciando trabalhar. Corre atrás do seu. Pai, eu quero tal coisa. Vem trabalhar, que eu te dou o dinheiro e você compra. Não tinha nada, assim, de mão beijada, sabe? Mas massa da hora. Então, querendo ou não, o seu início na música foi mais por influência do seu pai. Total. Minha mãe também já foi cantora, mas minha mãe era mais por brincadeira, por roupa, sabe? Os irmãos dela tinham uma banda, ela cantava, canta muito bem, aliás. Ela nunca quis levar assim para o profissional. E conforme foi passando o tempo, na realidade, eu acho que meu pai gostava de me ver cantando, mas não era o que ele queria para a minha vida. Por quê? Uma pessoa que está há tantos anos na música e não conseguiu obter sucesso. Hoje em dia ele tem as coisinhas dele porque ele tem comércio, entendeu? De casa, carro, por conta do comércio, não foi a música que trouxe. Então, acho que ele tinha esse medo. É, sinceramente, tem esse receio, né? Então, quando eu falei para ele, pai, você me inventou de eu ser cantor e agora eu quero isso para a minha vida, ele não aceitou, ele não queria. Não, vai fazer uma faculdade, não, vai fazer outra coisa, não, 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 não. Eu bati o pé, fui firme, quero. Ganhava um pouquinho aqui, investia, gravava uma música, gravava um clipe, aí começou a aparecer os shows e ele viu que realmente podia dar certo e graças a Deus vem dando. Caramba, interessante, velho. Mas é porque naquela época também que ele cantava, a música era uma incerteza, né? Totalmente incerta. Hoje também é muito complicado, né? Mudou muito o mercado, hoje, graças a Deus, a gente tem internet que é um menu. Que ajuda bastante, né? Total, na época dele não tinha isso, tá? Naquela, eu acho que na época dele, na época de Robério, essa turma, né? Isso é doido, é complicado. Mas e aí, a partir de quantos anos mesmo que você começou a cantar profissionalmente, que as coisas começaram a encaminhar e que você começou a fazer alguns shows? Então, na realidade, eu já tava trabalhando em loja, já tava fazendo um monte de coisa. Paralelo, né? Eu venho pra outros lados, comecei a compor. Eu sempre escrevia por brincadeira, mas comecei a compor com mais atenção, né? Todo dia eu tentava fazer pelo menos duas, três músicas. Dessa de fazer duas, três, duas, três, eu não tocava. Hoje eu toco um básicozinho, né? Violão. É, violão e teclado, mas igual a minha cara, né? Profissionalão. E aí, eu escrevia, pegava, tocava do meu jeito e mandava pra um amigo meu que toca violão pra me ajudar a gravar a guia. Numa dessas, enviando música, eu enviei errado pro Acácio, a música Volta Pra Mim. Calma, a Volta a Música Volta Pra Mim, aquela música é linda pra caramba. Você devia saber agora. Meu amigo ali foi Gaia. Mas não fui eu que levei, não, eu botei. E aí, perdi a pessoa que eu amava, aquele primeiro amor, aquele negócio de adolescência. E aí, eu falei, vou fazer uma música, quem sabe dá certo. Aí eu mandei a música pra ele, ele falou, muito linda a sua música, mas não vou voltar, não. Que ano foi? 2017. 2017? É, que eu gravei, né? Que eu escrevi, acho que foi em 2016. E aí, eu mandei pra ele, sem querer, eu mandei pra esse amigo meu que toca, eu mandei pra ele, Eu falei, putz, mandei errado, não tinha opção de apagar ainda. Aí ele, que música legal, de quem é? Eu falei, é a minha, ele, quem tá cantando? Eu falei, é eu. Ele, bora gravar? Eu falei, sério? Eu falei, mas eu não tenho estúdio. Ele, não, pode deixar, eu mando a galera produzir aqui, depois nós colocamos a voz. E andou assim. Conta só um trechinho da música Volta Pra Mim, a galera que não se recorda agora. Volta pra mim, prometo dessa vez o fazer diferente. Odeio os meus conceitos, todos entre a gente. Se você voltar, eu mudo até de nome. Casa, carro, telefone, vai voltar pra mim. Deixei eu entrar de novo no seu coração. Mostrar pro mundo inteiro a nossa união. Pra provar que mudei, eu só preciso do seu perdão. Qual sua decisão? Na época você gravou o feat com a Cassie, né? Graveu um videozinho com ele, gravamos o clipe. E até hoje a minha música que tem mais visualização, onde eu chego e a galera pede, é muito gratificante. Então, querendo ou não, a Cassie tem uma importância na sua carreira, né? Sim. E na verdade eu não ia gravar CD, não tinha planos assim, vou fazer minha carreira sola agora. Tinha vontade, mas não tinha nada em mente. E aí a gente gravou a música e ele falou, e tu vai ficar numa música só? Grava o CD, pô. Eu falei, não, cara. Grava o CD, vai dar certo. Eu falei, mas que estilo ali? O que você gosta? Eu falei, eu gosto de arroja, então grava arroja. Você é doido. Mas na época que você gravou com a Cassie, como é que vocês fizeram? Ele gravou pra você, tipo, em troca da música? Ou como é que surgiu? Na verdade, ele gostou da música, né? Eu acho que ele acreditou na música, que hoje pra você fazer parceria com alguém, mas a gente tá tipo assim, vamos gravar por gravar? Eu só tenho gostado do que tá escutando e acredito que aquilo possa dar certo, que possa andar. Não me cobrou, ele mesmo produziu a música com a banda dele, eu só paguei pra colocar a voz e fazer o clipe. Massa, véi, interessante. E divulgamos. E aí, na época que você meio que ele gravou essa música sua e depois você gravou o CD no estúdio dele, ou como foi? Não, na verdade a banda dele também produziu o CD pra mim. Massa. Cara, se eu te falar que os meninos me cobraram 15 reais por música, bicho, tu acredita? Acredito. Quantas músicas que foi na época? 14 músicas. 14 músicas, ó. Cada música 15 reais. Falei, vai, não, pô, vai, tá certo aqui, é isso mesmo aqui. Eles produziram lá na Bahia, me mandaram, top, negócio simples, mas gostoso de escutar, que é o meu primeiro CD. E aqui eu só paguei pra colocar a voz. Da hora, véi, interessante. Então, querendo ou não, como eu falei anteriormente, acaso te deu uma força... Demais. E aí depois que você gravou essa com a Cássia e aí continuou? Continuei, em seguida eu gravei uma música com o René Bahia, que entrou no CD, René também, parceiraço. Colocou segunda voz no CD, me ajudou, que eu falei, não sei fazer segunda, não, ele fez segunda, acho que umas 10 músicas. Gravamos o clipe também, o clipe andou pra caramba. São as duas músicas que eu mais acreditei na época e até hoje eu sinto algo muito forte nelas. Da hora. São lindas as músicas. É porque o René tem um conhecimento da pôr de algumas regiões da Bahia. Eu acho que foi em 2013 que ele estourou um CD lá, que fez sucesso pra caramba. Eu tava até conversando com um rapaz ontem, baixista, ele falou assim, cara, tu acredita que quem me ensina a tocar foi o René? Eu falei, o René. Ele é baixista, eu não sabia não. Eu falei, não, ele me ensinou o que eu sei. Nossa, véi. E aí, continuando, como é que você chegou até o dia de hoje? Depois você gravou essa com o René? Gravei esse CD, em seguida eu gravei o coladinho. O coladinho é um ritmo do Paulinho Paixão. Eu sei. Saudoso Paulinho, que não tinha e até hoje não tem mais ninguém trabalhando. E eu queria muito fazer algo diferente. E hoje pra você ser diferente tem que ter muita cara de pau, tem que ser ousado. Tem que ser ousado pra... Todo mundo quer fazer a mesma coisa, todo mundo. Por mais que eu ame o Arrocha, até hoje eu vivo em busca, escutando coisas novas pra achar algo diferente, pra encaixar no meu repertório, sabe? Um ritmo, uma virada, algo que vai impactar, que vai mostrar, tipo assim, é diferente. Quem escutar de longe vai saber. E o coladinho é isso. É totalmente fora da caixinha, né? Você hoje se considera como canta o ritmo coladinho de Paulinho Paixão ou você mistura um pouco? Na verdade, os meus últimos trabalhos eu fiz no Arrocha, mas nesse próximo CD eu quero colocar nem que seja três músicas no coladinho, porque é diferente, cara. Não tem ninguém fazendo. É, realmente. Não tem ninguém fazendo. E aquilo, em São Paulo, jorrou crítica, né? É que aqui em São Paulo... É porque aqui é muito complicado, né? Meu Deus do céu, até minha família, tu vai pra onde que esse CD vai ruim? Se é quieta, mulher, CD vai feio, engolir assim seco, mas... Lá fora, a galera que me procurou foi por conta do ritmo. Mas você chegou a conhecer Paulinho Paixão? Não. Não chegou. Só Instagram. Na época, ele até não gostou, né? Que eu gravei o ritmo dele e me mandou mensagem bravo. Sério, velho? Sério. Quer ser um empresário? Eu falei, eu mesmo, mano. Ele, não, que você gravou o meu ritmo e regravou música minha e tal. Falei, não, pô, sou fã de Matisseu Trabalho. Não quero... Não queria nada, não, tal. Disconversei ali, passou um tempo, ele... Não chamou... Começou a elogiar a rainha do coladinho, começou a divulgar e tal. É porque no primeiro momento, esse ritmo aqui... Mas, na verdade, porque também não tem isso, velho. Porque quanto mais que as pessoas gravam um certo ritmo... É livre, né? É, eu também acredito que seja. Não posso assim, o primeiro que gravou o Pisele, ninguém poderia mais gravar. É, realmente. E aí, depois que você gravou, você continuou. Aí eu gravei um CD ao vivo, no ritmo do coladinho. E aí veio a oportunidade de eu gravar meu DVD. Era uma festa grande que eu ia fazer a abertura pro Tayroni e Unha Pintada. Onde que ia ser o show? Tá bom, da Serra, lá no Canecão. Ah, lá no Canecão, tá bom. Tem um público de mais ou menos, acho que 3 mil pessoas. E eu endoidei, o cara, o dono da festa, muito amigo meu, ele falou assim, ó... A estrutura de iluminação que Tayroni e Unha vai usar, você vai poder usar. Falei, pronto, é o momento. Porque eu não ia ter dinheiro, até então não tenho, pra alugar a estrutura daquela, pra pagar a gravação de DVD. Falei, vai ser o momento, cara. Tudo que eu tinha na minha conta, eu investi... Naquele DVD. Naquele DVD. Eu lembro. Ele foi o último show, antes da pandemia. Foi no dia 15 de março, dia 16 de março, que foi na segunda-feira, já fechou tudo. É que, eu tava analisando aquele DVD, eu achei que você puxou bastante pro lado do Brega de Recife, Priscila Senna, naquela pegada ali, né? O rapaz que produziu o CD, eu falei pra ele, eu quero algo diferente. E ele colocou umas viradas de Brega, colocou um... Tem um ar muito Brega naquele DVD. E era pra gente ter dado continuidade naquilo, né? Até hoje a gente tá meio que processando como é que vai ser feito o próximo projeto, porque eu gostei muito daquele CD. Naquela época, então, você abriu o show de Tayroni e Unha Pintada, ou foi depois do show dos caras que você gravou? Foi na abertura, cara, e eu vou falar a palavra, tem que ter muita ousadia pra fazer o que eu fiz. Um DVD, só música inédita, né? Poucas regravações. O povo ficava assim, olhando pra minha cara, sem entender nadinha. Quem é esse? O que que tá fazendo? Não tinha uma música assim, uma música do momento pra galera cantar junto, aquela agonia, aquela aflição, sabe? E colocaram eu no mesmo camarim de Tayroni. Tayroni agoniado pra entrar no palco. Já era a hora dele entrar no palco, eu tava começando a gravar o DVD, porque a primeira banda que ia iniciar o evento atrasou. E eu discuti com o produtor. Chegou um produtor do Tayroni lá falando que não ia ter mais show, que estavam inventando de gravar uma merda de um DVD. E eu já tava por aqui quando eu escutei, meu amigo. Eu falei, tu disse o que aí? E ele nem sabia que era eu. Ele falou, não, que tão querendo gravar merda de um DVD, aqui tá atrasando o show do Tayroni. Falei, meu amigo, merda de DVD não. Do DVD? O DVD é meu. Não estou falando com você, eu estava falando com... Falei, agora você vai falar comigo. Queira você, não queira, eu vou gravar meu DVD sim. E aí a gente entrou jeito no mês, não discute com a menina, eu vou gravar DVD e tal. Ele, não, ela é muito desaforada. Falei, meu amigo, era meu sonho. Mas você não sentiu uma certa humilhação, né? O cara falou isso aí. Pô, é doido, é. Demais. Fora que colocaram eu e o Tayroni no mesmo cabarinho, eu tive que toda hora entrar pra trocar de roupa, a cara no chão. Cê é doido. Mas Tayroni nem falou... Desculpa, desculpa. Você e o Tayroni não falou nada, nem, ô, desculpa, não falou nada. Vai lá, vai lá, boa sorte, boa sorte. Mas eu sei que por dentro ele não estava legal, né? Ah, mas é complicado, mas você estava vivendo o seu sonho, né, velho? Estava vivendo o meu sonho, só que poucas pessoas entendem, né? E querem ajudar nesse momento. É, realmente, velho. A gente teve que brigar com um meio mundo de gente pra aquele DVD acontecer. Aí a iluminação, que o meu amigo falou, cê pode usar toda a iluminação, né? Aí ele subiu no palco. Gente, agora com vocês, o primeiro DVD, Suelen Lopes. Aí soltou a virtude da banda. Cadê as luzes? Entrei no palco, um escuridão do cabrúnco. Eu falei, ê, volta, volta, volta tudo. Aí me cuta o cara e fala assim, ê, foi o gordinho ali que tu discutiu, que falou pra não acender luz nenhuma pra você. Ixi, deu merda. Fui atrás desse homem, não, olha, você tá ficando doido, o que que tá passando isso aqui? Ele, não, que não sei o que, a luz é só pra banda principal. Juro por Deus, a banda toitinha no palco. Certo. Pra gravar o DVD. A luz é só pra banda principal, você não pagou pra usar a iluminação. Mas de que era a iluminação mesmo? O dono da festa. Que falou que tava tudo liberado. Aí bateram o rádio, o dono da festa voltou, acende tudo que tiver aqui, que ela vai cantar e vai fazer o DVD dela com toda a iluminação. Aí... Aí assim mesmo. Certo, aí deu certo, né? Foi humilhação em cima de humilhação, mas Deus honrou. Cê é doido. Deu certo. Aí depois desse DVD, parou, pandemia. Pandemia. Mas naquela época ali, antes da pandemia, você já tava vivendo de música já? Também, viu? Sim. Assim, eu extrapolava na quantidade de show, eu tive até problema na corda vocal, porque se aparecesse quatro, cinco no dia eu tava fazendo, em dois shows é de três horas de duração, né? Nossa, velho. Hoje, quando cê vai fechar show, a galera... Ai, mas três horas não é pouco, não? Não dá pra fazer quatro? Cê é doido. Três horas de show é show pra caramba, velho. E eu canto sozinha, pô. Não tem alguém ali pra dar uma auxiliada. Que aí no banheiro não vai, tem que se virar e fazer... Cê vê que um cantor de fã que fazia um show aí, quarenta minutos, cê fazia três horas de show, a galera achava pouco, é? Sábado agora mesmo eu tenho três shows. Todos os três, com três horas de duração. Caramba, é nove horas cantando, cê é doido. Nove horas cantando. Mas, e naquela época ali, cê fazia já, tipo, quantos shows no mês já? Naquela época, eu me importava muito com quantidade, né? Porque eu me doidava, o que aparecesse, eu tava marcando. Fazia treze no final de semana. Treze shows no final de semana? No final de semana. Caramba, velho. Um pouquinho a saúde, né? Pegava segunda-feira, só os trapos. Treze show é show demais. Se nós pegava sexta, sábado e domingo, cê... Quanta, sexta, sábado e domingo e segunda. Praticamente quase quatro por dia, velho. Sou fria. Agora, pós-pandemia, eu tô com um sócio que tá investindo no meu projeto. Acredita muito no projeto. A gente tá caminhando junto, mas aí ele falou, Fia, sobe esse cachê e para de se matar. Na época, assim, não sei se você quer falar, porque, tipo, é uma questão de índole. Se eu caixei naquela época, eu tava custando já em torno de quanto? Trezentos e cinquenta, quatrocentos reais. É, mas... Eu acho que tocava muito. É. Hoje eu subi um pouquinho mais, tô tocando menos, porque a galera chora, não adianta. Mas, tipo, é melhor porque você vai ter uma melhor qualidade de vida, não vai ter que estar se matando, né? E o show sai melhor, né? É, realmente. Não adianta você querer fazer muito e fazer tudo mal feito. É. É melhor fazer pouco com qualidade. É melhor você fazer, no outro dia você ter o elogio e um mês ou dois meses depois você voltar no local, né? E agora a gente tá dessa forma, trabalhando assim. Tem menos show, infelizmente, né? Todo mundo consegue pagar. Subi pouquíssima coisa, mas a galera chora pra caramba. Mas tamo andando devagarzinho. Agora, no começo desse ano ainda, em janeiro, eu quero começar a gravar o meu projeto todo autoral. Só com composição minha. Vai ser a rocha também, não sei se com as levadas de brega, como foi o último. Mas eu quero encaixar algo diferente ali e fazer esse projeto todo autoral. É melhor, porque geralmente quando é autoral, você tem a oportunidade de estourar. Sim. Não sei como é que funciona aqui em São Paulo, você já tentou fazer isso. No Nordeste, a galera grava, tipo, é que você praticamente mora em São Paulo, mas ali no Nordeste. Grava geralmente o promocional, né? Eu gravei, o meu último CD foi um promocional. Coloquei na sua música de destaque e tal. Mas eu vi que não impactou tanto com o outro. E não tem nem como, né? É, mas geralmente... Como comparar com o inédito. E como você falou, na época, antes da pandemia, você tava vivendo de boa? E quando chegou a pandemia, você teve que se reinventar ou você... Ô, meu amigo, e aí que não tinha dinheiro pra nada, pra nada. Pra comprar um remédio, eu não tinha dinheiro. Como sempre, meu pai, no meio de tudo, salvando. Quer trabalhar? Eu falei, quero. Não aguento mais não, ficar dentro de casa. Uma semana dentro de casa sem casa. Cedo, é ruim demais, hein? Ele, bora abrir uma padaria? Falei, bora. Mas você tá disposta a trabalhar? Acorda todo dia, 5 horas da manhã pra abrir a padaria? Falei, bora. Tamo lá. É, que eu venho, eu te acompanho lá nos stories, eu vou ver se você todo dia na... Ela, pô, meu amigo, hoje eu já carreguei 40 caixas de leite. Nessa ressaca que eu tô aqui. Ah, doido. 10 horas da manhã, meu pai. Cortaram a luz da padaria. Falei, pronto. Ele vai pela letra, o Paulo vai resolver. Eu assim, ó. Da cachaça de ontem. Ele vai no mercado, compra 40 caixas de leite. Eu falei, é hoje, meu amigo. A labuta é grande, mas... É, vale a pena, hein? Eu sei que Deus vê tudo. É, realmente. Não é assim que eu queria estar vivendo, eu queria estar vivendo só de música, mas eu sei que tudo tem seu momento certo. E vai de mim também. Quanto mais eu me empenhar... É, mas agora com os shows voltando, as coisas já começam a melhorar, né? Mas eu vi aquela variante da Covid aí, tá ficando complicado, né? Eu tô com medo, vou ser sincera pra você. Tô com medo desse carnaval, porque não querem cancelar, né? É. Se tiver, pode escrever. É que a gente fica naquele impasse, né? Tipo, você precisa pra sobreviver, precisa ter uma condição melhor, mas no outro lado, você olha que a pandemia tá foda, né? Não acabou, né? Não acabou e complicado. Eu tenho certeza que se tiver o carnaval, vai voltar tudo de novo, a bagaceira vai ser grande de novo, vai proibir tudo de novo. Por mim, cancelavam mais. Isso é doido. Os interesses são maiores por trás. A galera só quer saber de grana. Mas outro fato, assim, que chamou bastante a intenção foi quando eu comecei a te seguir com o Ponce lá no meu Instagram. Foi a época que você sofreu a humilhação, que você tava entregando o seu CD e a galera foi lá e jogou no chão. Explica um pouco como é que foi aquela situação ali. Hoje em dia é muito difícil a galera pegar esse CD pra escutar, né? É tudo digital. Coisa rara. E eu... Acho que minha cabeça ainda é meio das antigas, tal. Vendo meu pai fazer um CD, sempre eu falei, não, vou fazer. Nem que seja o último, que os próximos sejam só digital, vou fazer. A gente fez, acho que, cinco mil cópias de CD pra dar, pra divulgar. Eu sei. E aí cheguei no show, gente, tô aqui com o meu CD, parei o show, né? Gente, meu CD e tal. Não estou vendendo, estou dando pra quem quiser. Vesso que guardem com carinho, que escutem. E aí veio aquele mutueiro de gente, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Fui embora. No outro dia eu recebo o vídeo, o CD se quebrado, no chão, molhado, pisado. Até hoje eu não sei dizer quem, ou por quê. Pô, é triste demais, hein? Você é doido. Não é questão financeira, tipo, ah, eu paguei, eu sou, também. Mas você vê que é seu sonho ali, que você entregou com carinho, com toda humildade do mundo, e passar por aquilo, foi punk. É a mesma coisa que você vê, porque você, é, lá, trabalha pra caramba, você dá aquele, você vê seu sonho, a galera pisando em cima do seu sonho. Pisando em cima, cara, é humilhante demais. Aí a galera ficou tentando me convencer, ah, deve ter sido alguma mulher com ciúme, que o marido pegou o CD, é de mulher e tal. Mas eu acho que mesmo assim, não se faz isso com ninguém. Não se faz isso com ninguém. Você não quer, você não pega. É, realmente. Você não gosta, você não vai, você não escuta. Eu tenho tanto disso. Cara, por que que eu vou pra um show de alguém que eu não gosto pra ficar criticando ou humilhando essa pessoa? Acho tão ridículo isso. É, ridículo demais, hein? Eu tinha amizade com um sanfoneiro, uma vez a gente chegou numa festa, ele não tinha sanfona, ele tocava com a sanfona da banda, na época, né, uma banda de nome. E aí, a gente chegou numa festa, tinha um rapaz tocando com a sanfona muito simples. Ele começou a criticar, dar risada. Opa, aquela sanfona parece que é de papelão, que, 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 olha pra cara dele, meu irmão, ele tem, e tu? Tu toca cada banda e tu tá querendo desmerecer o cara? Não, que não sei o que, que não sei o que, abaixou as vices e ficou quieto. Você é doido, tem gente. É zoar demais com isso aí. Tem gente que é triste demais, Não, não tem e desmerece de quem tem, né? Fora a galera que vai no show pra vaiar, pra criticar, pra reclamar. Você já, já tive, já passou por isso, de a galera te vaiar no show? Meu amigo, eu sou bocuda. Esse é o problema. Eu não consigo... Segurar. É, mas tem gente que tem um pavio curto, mas a questão do, quando você é cantor, você tem que... Tem que engolir. Tem que engolir muita coisa, eu lembro que a primeira vez que eu passei por isso, acho que eu tinha meus 13, 14 anos, e no Guarapirão ia ter um show do Amado Batista. E eu não sei, os internos, o que que aconteceu, se era falta de pagamento, o que que era, que Amado Batista tava segurando pra entrar no palco. Alguma coisa aconteceu, ele segurando. E quem tinha que ficar se virando com o público? A banda da casa. Cara, você. Meu pai lá no teclado, princesa, e o povo lá embaixo, amado, amado. Não foi nem comigo, mas eu me ofendi. A mulher pegou uma lata, olhou pra cara do meu pai, falou, se tu não sair daí agora, eu taco na sua cabeça. E ficou assim, calatinho meu pai lá, coitado, tocando, eu não podia falar nada. E ela com a lata aqui, ó, pra tacar. Você não vai parar de cantar, não? Eu vim aqui pra lhe ver. E eu aqui do canto do palco, só olhando. Só olhando. Quando ela pegou a lata pra tacar, eu voei na mão dela aqui, eu falei, taca, eu devolvo na sua cara, ele está aqui fazendo o trabalho dele. Você é doida? Se Amado Batista não entrou no palco ainda, minha irmã, a gente não tem culpa, não. Ai, que não sei o quê, quem é você, só diz a fora. Meu amigo. E aí o palco meu solto, ou o quê? Eu só desci pra babar. Olha, deixa eu ficar quieto. Eu não gosto desse tipo de coisa. A última vez que aconteceu, eu tentei me controlar, foi no Terra Country. Subi, todo mundo veio pra cima. E parece que é uma coisa, né? Tem 100 pessoas gostando do seu show. Um que está reclamando, é o que você bate o olho ali e foca nele. É, realmente. Aí eu lá cantando, tal, todo empolgado, eu olhei pro velho, eu venho assim, tapando os ouvidos. Aí eu ia pra um lado, ia pro outro. Quando eu voltava, ele tapando os ouvidos e me dando dedo. E eu, cara, eu não posso parar o show pra dar uma chamada no cara, que eu posso nunca mais voltar na casa, né? Vai ficar feio pra mim. Aí eu não aguentei, ainda dei uma alfinetada, eu falei, tá com dor no ouvido, amigo, vai pra casa. O barulho vai piorar. Ele me olhou, desfassou, quietou. Mas tem muita coisa que a gente vê que tem que... É complicado demais aí. Não adianta. Mas... É, tem que ser. Mas pra você, qual é a maior dificuldade de viver de música que nem de São Paulo, hein? A falta de valorização, cara. Você acha que é desvalorizado demais? Demais, 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 demais. Mas é... A galera em si do forró, eu digo de bandas pequenas, tem grande culpa nisso. Porque não se valoriza. Digamos que hoje o meu cachê é 400, eu subo pra 600, aí o cara tá quase fechando o show comigo, aí o outro fala, não, eu vou por 300. É, e o foda é que o repertório praticamente é tudo mesmo, né? Hoje eu busco no meu show fazer meu diferencial, que é o meu repertório, as minhas músicas inéditas, né? Porque ainda assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o diferencial. Se você sobe no paco pra fazer o que tá todo mundo fazendo, você sempre vai ser igual a todo mundo. Então eu busco me diferenciar tocando minhas músicas. Abrindo show com música minha, fechando show com música minha, parando pra ensinar música pro povo. E hoje, infelizmente, ainda tem muito do preconceito. Mesmo o forró, chegando onde chegou, ainda existe preconceito. Você acha que existe preconceito, hein? Moço, esses dias eu fechei um show, era uma casa que eles fazem sertanejo, só que eles me contrataram sabendo que eu sou uma cantora de forró. Você consegue fazer algumas músicas de sertanejo? Eu falei, consigo. Cheguei lá pra cantar, fazendo show meio que já tensa, né? Que não era a minha área ali, não conhecia a galera. Só que a galera tava curtindo, todo mundo cantando junto. Aí o cara que me contratou me mandou um print do dono da casa reclamando. Caralho, mandou uma banda de forró. Assim, velho? Desse jeito. A mina até canta, mas os playback do teclado é tudo forró. Ainda falou que era playback, nós tocando ao vivo. Na hora que eu abri a mensagem, meu tecladista olhou assim pra mim, eu peguei e virou o celular pra ele. Acabou o show ali, né, velho? Por dentro, aquela angústia, sabe? De você estar fazendo ali seu máximo. E aí eu... Tem umas músicas de sertanejo? Aí eu puxei, ele falou assim, tudo que tem no repertório de sertanejo, eu já toquei. Só tem piseiro. E eu agoniada, agoniada, tensão. Só que eu vi que a galera tava gostando do meu trabalho, eu peguei... Parei rapidinho, aí eu... Gente, posso perguntar coisa pra vocês? Vocês gostam de forró? Galera, é! Eu sei o quê. Aí eu olhei assim, procurando. E eu não sabia quem era o dono. Pra eu dar uma olhada assim, funda nos olhos dele. Falei, posso fazer um forrózão das antigas pra vocês? Eu falei, pode! Veio todo mundo pra frente. O saxofonista foi pra frente, puxou... Todo mundo cantou, todo mundo dançou. Mas eu sei que é uma casa que eu nunca mais volto pela minha ousadia de ter tocado forró. Não volto. É foda, velho. Mas não volto com gosto. Não volto com gosto. É que São Paulo é complicado, velho. Mas eu acreditava, como eu tô bastante por fora no negócio de casa, eu acreditava que como o piseiro tá estourado aí, hoje em dia as pessoas já tinham parado um pouco com isso. Eu acho que o preconceito é com o teclado. Você acha que é com o teclado? Com o teclado. Porque eu acompanhei, eu não saio muito, mas eu acompanhei uns meses atrás aí um show de um rapaz que a banda dele é sertanejo, né? Aham. Ele abriu o show tocando Barões da Pisadinha. A segunda música foi Vitor Fernandes. Em seguida, ele puxou João Gomes. Eu fiquei assim, olhando, mas não é sertanejo. E todo mundo curtindo igual. Entendeu? Todo mundo curtindo igual. Aí você fecha o show porque você chega com o teclado? Ah não, é forrozinho, velho, teclado e tal. Tenho preconceito, infelizmente tenho. Caramba, e é complicado isso, velho. E olha que, se você for observar a cultura de São Paulo, você vai ver 90%, não vou falar 90% que acho que é muito, mas acho que 60% da população são nornetina, velho. E a galera ainda tem esse receio. Foi duas casas que eu toquei, é. Foi semana retrasada, eu acho. Essas duas que meio que puxaram pro sertanejo, eu sei que eu não volto mais. Mesmo a galera tendo curtido, entendeu? Todo mundo vindo pra cima, cantando junto, do começo ao fim. Tenho preconceito contra o bairro. Mas tu acha que o preconceito é mais partindo pelas casas de show do lado centro, mais pro lado das periferias? Rapaz, eu toquei, foi periferia, botequinha de periferia. Mas os caras que é bancada e gostosa é, aqui minha casa é sertaneja, é pagode e tal. Se você chega com um negócio diferente. Eu mesmo nada contra, pode criticar essas paradas, mas se tem uma coisa que eu não curto é o tal, é pagode, respeito, respeito quem gosta. Mas não é a minha praia não, não sei porque eu sou do Nordeste, então a gente não vai, não desce. Eu tenho uma padaria, como eu te falei, a gente começou a fazer feijoada lá, aí eu falei, vou fazer um forrozinho e tal. O povo só ia quando tinha pagode. Você acredita? Eu acredito, deve ser por causa do local também, né? Periferia. É, tem, tem... Colocava pagode e entupia de gente, aí no outro dia, vamos fazer um sertanejinho, forró? Não ia. Não ia, ninguém. Você é doido, é muito complicado, velho. Mas assim, aqui de São Paulo, qual foi o artista que você abriu o show, que você se surpreendeu assim, falou, porra, bacana e tal? Hoje abri show pra muita gente, viu? O Arapirão, mesmo como a gente era banda da casa, acabei conhecendo muitos e muitos artistas. Agora um cara que me surpreendeu da última vez que eu abri o show dele foi o Pabllo. Pabllo? Lá no espaço, eu lá cantando, olhei pra escada, Pabllo. Batendo o povo, falei, rapaz, eu tô com o varal mesmo. Falei, vou fazer só mais uma sua pra finalizar o show. Cantei uma dele, a galera foi a delírio e tal. Aí o Deci me cumprimentou. Sabe, não parecia nem artista, no meio todo mundo brincando e tal. Tipo... pegou o balde de whisky dele e colocou na mesa da minha banda, tudo nosso. Surpreendeu de verdade, porque... Você não espera isso de um artista tão grande. É, você achou que pelo nome que ele tem, pela fama, ele não seria dessa forma, né? Na realidade, eu já vi ele outras vezes, mas naquela postura mais serião e tal. Tem dias e dias, né? Artista é um ser humano como qualquer outro. Pode ser também que depois da pandemia a pessoa deve ter mudado como pessoa, né? Mas também já conheci artista, meu amigo, que eu vou falar pra você aqui. Você quer citar o nome de um artista assim que você... que você foi e falou rapaz, esse aqui, pelo amor de Deus. Ah, já me decepcionei com a galerinha aí. Eu passei por um episódio em 2016 com a Simone Simaria. Simone Simaria. Eu, cara, inspiração total, 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 total. Até hoje, eu ouço muito, né? As músicas antigas, que as novas pra mim não tá valendo de nada, tá muito ruim o repertório novo. Mas as antigas mesmo, eu sou apaixonada pelo trabalho delas e tinha o sonho, assim, de ver, de presenciar um show. Aí, comecei a namorar com um rapaz que tocava pra elas. E todos os shows que tinha em São Paulo eu acompanhava, ia com ele. uma coisa que eu detesto é ser inconveniente, de estar incomodando. Ele falava, fica no palco aqui no canto. Eu falava, não, fica lá embaixo, não tô tocando, não é meu lugar. Eu também sou assim, não cu. Detesto, detesto. E ele meio que ciúma, então, não, fica aqui no palco comigo, tal, você não vai ficar lá embaixo, não. Numa dessas vezes, no Tropical. Tropical Butantan. No cantinho do palco, né? Totalmente sem graça, já por estar lá, porque eu sabia que não era meu lugar. Tava lá, porque ele pediu pra ficar lá no palco com ele. Tô aqui com o celular dele filmando, tal, ele, tu quer cantar com elas? Essa é doida, parece que vão deixar ali. Vou pedir. Quando elas estouraram, tava no auge do auge do óculos. Eu não tinha esperança nenhuma que aquilo ali ia rolar, né? Aí, ele falou, vê se eu vou pedir, fica atento aí. Aí ele, ô Simária, a minha namorada é cantora, faz show aqui em São Paulo, deixa ela cantar uma música com você? Eu juro por Deus, ela me olhou assim, só balançou a cabeça. Mas eu já estava conformada que não ia dar certo pelo tamanho delas. É, pelo nível, né? Tranquila, ele tava, continuei filmando o show ali, distraída. Os meninos da banda sempre comentavam, tipo assim, ah, elas tratam todo mundo mal, não tem aquele negócio de respeito, sabe? Eu sei como é que é. Aquela relação de, de respeito mesmo de funcionário pra patrão. tratava, tratava todo mundo igual a cara. E os meninos já meio que tinham uma rinchinha, sabe? Tanto que a maioria da época que eu conhecia, hoje não faz mais parte da banda. E aí, nisso que ela falou não, o show prosseguiu, eu ali, assistindo o show, a Simone foi dançar, descer até o chão e rasgou o macacão que tava. Saiu pra se trocar. Simaria ficou sozinha no palco. Puxou uma música, puxou outra. Na terceira, ela já tava ofegante e Simone não voltava. Os meninos pegou, um olhou pra cara do outro, meio que combinaram pra puxar uma música que ela não sabia cantar. Pra eu ter oportunidade. Só que ninguém me passou nada. Foi eles ali. Puxaram a música Alô Porteiro, da Marília Mendonça. Eu sei. E ela olhou pra um lado, olhou pro outro e não sabia pra onde ia a letra e se perdeu todinha. O beco pegou, tentou dar uma força. Mas não ia. Não ia. E eu ali, né? Lerda como sou, filmando, sem entender de nada. É, vem se mara desse tamanho na minha direção. Me que requebrando assim. O segurança já veio atrás. Eu falei, agora que vai me mandar tirando aqui. Vai tecer do pau. Eu já não estou no lugar correto. Ela grudou assim no meu braço. Bora! Aí eu, hã? Tu não falou que é cantor? Tu não queria cantar? Agora cante. Não teve aquele... Gente, vou chamar a menina aqui pra cantar. Não, cobrir o buraco aqui, já que eu não estou conseguindo. Me puxou assim, saiu me arrastando. Eu sei. Me deu o microfone quando ela sentiu cinco mil pessoas. Tremeu. Ou eu canto, ou eu canto, meu amigo. Puxei a música ali, aí ela meio olhou assim, tipo, sabe cantar, né? Deu aquela aliviada. Aí assim, mano, voltou pro palco que eu vi que ficou, sabe aquele climinha? Eu sei. O que está acontecendo aqui? Uma cochichando ouvindo da outra, dando risada, tipo, dá até no vídeo de mostrar fazer assim, Me livrei do B.O. Cara, e o que era pra ser um sonho meio que foi um momento constrangedor demais, sabe? Aí, eu peguei a música meio que no refrão já. cantei ali tensa, agradeci, entreguei o microfone pra ela, o menino puxou a música de novo, ela, porra, no microfone, me virou, me deu o microfone de novo, porque ela realmente não sabia cantar música. E eu, naquela tensão, pois no outro dia ela pegou e mandou o meu ex-namorado embora da banda. Você é doido, velho. Sem a menor. Se eu já estava constrangida com aquilo, só piorou. Você ficou mais mal ainda pelo fato de ser fã e pelo tipo que fez seu namorado perder o trabalho. E aí, eu agoniada querendo sair daquele palco, caiu uma menina lá embaixo, pegou o meu mesmo assim pra mim, apontando, né? Ei, não sei o que, não sei o que. E eu já estava tensa, a tensão só piorou. Eu falei, pronto, deve estar toda cagada que essa menina está apontando pra mim as pernas assim. E o zip, velho. Um pouquinho aberto, a menina fazendo horror. Pensa que você já está nervosa, o negócio só piora. Mas, tipo assim, eu esperava a Simone Simaria que eu via na televisão. A simplicidade da TV. E não era, não existiu. Totalmente diferente, tipo assim, não tinha porquê daquilo de ser da forma que foi, sabe? Ô, tu sabe cantar essa música aqui? Vamos cantar comigo? Tu não falou que era cantora? Tu não falou que queria cantar, agora se vira. Foi mais ou menos assim, sabe? E fora que você só foi cantar meio pra cobrir o buraco. Pra cobrir o buraco. E quem vem por trás, nossa, participou com as coleguinhas tal, que top. Você viria assim, né? Se não fosse da forma que foi, mas, ainda que segue, eu fiquei mais triste ainda porque no dia seguinte ele ter sido mandado embora. Você acha que ele foi mandado embora porque ele foi pedir pra você cantar? Eu acho que sim, cara. Você é doido. Um dia a seguir que não mandaram ele embora, tá? Ele viajou de São Paulo pro outro estado, quando ele chegou tinha outro cara com a safona no peito em cima do palco. Me ligou arrasado, o que que foi? Tem um cara aqui pra tocar no meu lugar. Mas o cara, ele era safoneiro? Você é doido, é complicado, viu, velho? É complicado e diversos outros são assim, né? Essa é a realidade. O que você vê na televisão, o que você vê em entrevistinha bonitinha. Você vê em stories, nada disso, nada disso que você imagina, né? Quando você convive mesmo é que você conhece o ser humano. a fundo. É porque esse meio, velho, eu que vivo indiretamente, pelo amor de Deus aí. Eu, eu, tem um ditado que fala que você quer conhecer, quer saber quem é a pessoa, basta você conhecer. Dá poder, né? É. Recentemente eu também me decepcionei com outro artista, não vou citar nome que não vejo necessidade, mas é algo que eu sei que não vai parar por aí. Não vai ser, tipo assim, o primeiro ou o último que vai fazer isso. Hoje em dia, você trabalhar com música já é difícil, você ser mulher nesse meio é mais difícil ainda. Pra você impor uma posição de respeito de que você tá ali pra trabalhar, que você não tá ali querendo subir a mérito de ninguém. O português, claro que você não precisa estar dando pra alguém pra você ser alguém na vida. Eu sei como é que é. E esse cara, um artista meio que Brasil já, nomeado pra caramba, me seguia, já conhecia meu trabalho. Eu falei, vamos gravar uma música comigo? Ele, vamos, você tem algumas composições aí me manda. Mandei algumas, ele falou assim, é essa, a música é top, vamos gravar? Vamos. Mandei produzir. Paguei toda a produção da música, tudo bonitinho. Aí eu falei, como é que a gente faz pra colocar a voz? Você quer, quando você tiver... Fala mais um pouco do microfone, porque eu acho que tá saindo embaixo. Tá saindo embaixo? Mas enfim. Falei, como a gente faz pra colocar a voz? A música tá pronta, tá o playback, né? Aí ele, você consegue vir pra cá, pra Bahia, pra gente gravar? Contora Baiano? Falei, consigo. Ele, mas você vai vir com quem? A ideia dele era me pegar. Falei, então, amigo, eu vou com minha mãe, com minha amiga e meu amigo. Não de sozinha, não. nunca mais me respondeu. Cedo. Juro por Deus. Visualizou, eu já meio que me programando, né, pra comprar passagem e tal, pra ir gravar, que a gente ia gravar a música e o clipe, né? Nunca mais me respondeu. E aí, amigo, tal? E a música? Visualizava. E aí, e eu detesto ser inconveniente de ficar ali insistindo, ainda insisti muito, mas eu sabia que a intenção dele era só uma, que eu fosse sozinha pra gente ficar. Já teria gravado, já estaria tudo postado, teria... Mas como eu não quis aceitar aquilo... Ele foi lá e desfez. Desfez. Até hoje, não mandou mais uma mensagem nem nada. Isso dá uma tristeza da poxa, hein? E eu sei que vai acontecer. Mas você gastou uma nota na época? Produzi a música todinha, porque o estilo dele pede muito metal, né? Então, eu mandei fazer exatamente no estilo dele. Vai ficar bem bacana e... Tô aí com o playback parado até hoje. Inclusive, se alguém quiser gravar comigo, a música é muito boa. A música me assume, me assume, eu me divide. Composição minha também. Pra você, assim, qual é a maior dificuldade de ser mulher no meio da música? Ah, cara, é isso. É... A galera acha que... Pra você conseguir alguma coisa, você tem que se vender. Sei lá. Você tem que aceitar o que... Eu passei por isso até na gravação do meu DVD, né? Você já recebeu esse tipo de proposta de produtor, de cantor? Vários. Vários. Ah, vamos gravar, tal. Como foi com isso? Vamos gravar, aí começa a investir, dá em cima. Quando vê que você não dá ousadia, que você não tá querendo, corta. Entendeu? Você é doido. É muita gente com segundas intenções. Eu imaginava que, eu acho que hoje, em pleno século 21, 2021 nós estamos, eu acharia que isso aí já tinha acabado. As pessoas falam que antigamente tinha muito isso, até pra ir em programa de TV, rádio, essas coisas, tinha isso. E hoje eu pensava que meio que tinha acabado. Acabou não, amigo. Possa ter diminuído, mas acabar não acabou. É uma luta muito grande. Você acha que por ter hoje grandes cantoras hoje em todo o cenário nacional aí, pode ter ajudado mais mulheres a entrar na música? Com certeza. Essa explosão, como a gente já ia falando, de Simone Simari, Amarília Mendonça, Maiara e Amarela, abriu portas. Pra diversas mulheres, né? É inexplicável isso. O preconceito até de uma mulher cantar sozinha, eu já escutei isso. Mas você vai ter projeto solo? Só você? Não vai ficar enjoativo uma mulher cantando show todinho, não? Ah não, tem que colocar um cantor, porque pra passar a noite todinha escutando mulher cantando é ruim. Eu escutei isso. É, geralmente escuta mesmo, porque querendo ou não, a gente é muito machista ainda, a galera não aceita não, né? Infelizmente, é triste demais. É complicado, velho. Mas assim, geralmente, quais são as casas de show que você mais gosta de tocar aqui em São Paulo? Geralmente. Quando você é cantor, você não tem que escolher, né? Mas geralmente tem umas casas de show que você, porra, eu quero cantar ali, eu já gosto, ou é o que você tem o sonho, assim, de cantar, que você não foi ainda. Ah, tem muitas, né? Grande por aí, que eu tenho vontade de conhecer. Mas um lugar que eu sempre me sinto bem quando eu volto é o Guarapirão, porque eu comecei em minha casa, pra eu ter oportunidade de abrir qualquer show lá, pra mim é sempre gratificante demais. É, o Guarapirão é bem... Leva um monte de cantores no Guarapirão, né? Cantei recentemente no CTN também. CTN. Era uma apresentação, né? Que a primeira apresentação lá, eles não pagam, você vai... Se eles gostar, na segunda vez. Eles gostaram tanto que depositaram dinheiro e já marcaram outra data. Sábado. Caramba da hora, velho. Graças a Deus. E geralmente no CTN só são mais artistas que estão bem... Sim. Bem estourados, né? Sim. a oportunidade de... Tem algum artista assim hoje na atualidade que você tem vontade de fazer um feat, alguma coisa assim? Eita, meu Deus. Tem várias, né? Puxando pro lado do sertanejo, eu acho que seria uma realização pessoal conseguir gravar com o Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, é. É sonhar grande, é, mas... Não, mas a gente tem que sonhar grande, né? Sim. Porque geralmente quando você sonha grande um dia tem que... Quem sabe, um dia pode se realizar, né? E eu quero me dedicar ainda mais agora nesse ano que vai entrar em composições não só pra mim. Porque eu sempre escrevo e gravo, escrevo... Eu quero que minhas composições sejam gravadas por outros artistas. Quero expandir meu trabalho como compositora. Eu acredito que isso pode me abrir muitas outras portas. Como cantora ainda tá difícil. Ainda tem que martelar um pouquinho. É, realmente. Mas você acha que ser mulher dentro do forró também te dá uma certa dificuldade, velho? É aquilo, né? Ajuda e atrapalha porque vai ter gente que vai te contratar porque você é mulher e vai levar muitos homens pra tá lá olhando. Não é nem pelo cantar é pra ficar lá admirando. É. E a dificuldade em outras porque o que já já teve de dono de casa que me contratou tem toda aí em cima e aí você precisa do cara você precisa tocar na casa do cara você tem que dar um fora educadamente ter aquele jogo de cintura se sair sem ser grossa é complicado demais homem já passei demais por isso É muita assédio da parte de contratante Demais Hoje graças a Deus meu namorado anda comigo vai pros shows comigo então dá aquela certa afastada É uma certa proteção também chega a ser uma segurança mais pra você né Antes de estar namorando eu sempre fui uma pessoa muito assim chego, faço meu trabalho e vou embora sabe, não fico ali de resenhazinha bebendo e tal demorando A galera até falava meu, a gente não vê essa menina ficando com ninguém você sabe que você tá vendo essa patona chega, canta e vai embora toda séria entrando no carro dela mas é não é jeito porque se eu sou um pouco mais simpática perdão se eu sou um pouco mais simpática a galera confunde É, realmente Simpatia com Ah não, tá dando mole tá dando espaço E isso chega que incomoda demais né Eu preciso é meu jeito de ser eu sou assim de falar com a galera mas eu tenho que colocar um certo limite ali porque se eu brincar com todo mundo falar com todo mundo chegar abraçando beijando todo mundo você leva no homem do que você não é É, realmente Você não impõe o respeito que você quer passar E também já que no meio da música hoje tem muitos cantores grandes estourados sendo mulher como tinha Marília Mendonça Marília Maraís no forró também teve Solange Almeida teve muitas cantoras que quebraram muita barreira né velho Demais E aqui em São Paulo é complicado né velho Até hoje eu vejo muita falta união sabe eu acho que falta muita união das bandas de São Paulo Você acha? Falta Falta muito união Se todo mundo se valorizasse da forma correta eu acho que todo mundo tinha mais chance de crescer Mas eu acho que essa essa união acho que digamos que é universal que eu acho que não existe união dentro da música não É muito pouco Pra quem tá de fora acho que na música a música todo quem tá na música todo mundo é amigo mas geralmente a amizade de músicos é só na frente do celular gravou uns stories ali a amizade passou dali ninguém quer um oi nada né Eu particularmente eu sou uma pessoa que falo com todo mundo mas tenho poucas amizades sabe Eu sei como é Do meu interno mesmo de saber da minha vida É poucos que querem o seu bem verdadeiramente a galera quer que eu quero te ver bem mas nunca melhor que eu Esse ditado é clichê mas faz muito sentido Muito real Você é doido Mas geralmente eu vejo você com Caio Costa outros cantores Qual é assim o que eles representam pra você hoje no dia a dia É uma inspiração que tipo assim eu vi crescendo e me dá mais força e fé de acreditar que vai dar certo Quando ele gravou o primeiro CD de Forro Romântico que estourou A Linda Bela ele falava a gente conversa nega você vai escutar esse CD tocando nessas favelas todinha aqui Então quer dizer que sua amizade com ele já vem há muito tempo Acho que a gente se conhece há uns 4 5 anos não sei Antes mesmo de ele estourar vocês já eram caramba E a Linda Bela estourou lá com Elias Monquebel depois com ele Na verdade foi com ele primeiro depois com Elias eles gravaram juntos Isso e é uma pessoa que me incentiva muito o ritmo do Coladinho mesmo foi ideia dele ontem a gente estava conversando ele falou nega grava de novo Coladinho grava que eu acredito muito nesse ritmo ficou muito boa na tua voz editou meu CD também no último CD do DVD a gente até ia fazer uma parceria dele vender meus shows trabalhar comigo mas hoje para ele como artista eu sei que é complicado ele cuidar da carreira dele e de outro mas quem sabe futuramente porque quando você toma conta de sua própria carreira tem que tomar conta de outro artista é muito complicado mas falando nisso você não pensa em ter alguém para te empresariar ou você acha que ser sozinha mesmo acha melhor não não acho que sozinha é melhor eu acho que ninguém cresce sozinho essa é a realidade é realmente mas hoje em dia é difícil você está começando você tem um sonho e vir alguém assim que acredita e que queira investir entendeu a galera quer pegar o barco andando geralmente também empresário tem muita gente que tem medo de pegar empresário porque muitas das vezes ele pega o projeto quando está encaminhando aí quando começa a dar uma saturada já vai lá e abandona coloca na geladeira e deixa pra lá parado a última proposta que eu recebi chega a ser até engraçado de dizer mas é triste a realidade o rapaz queria ficar com 80% da minha carreira e me dá 20% você ia só trabalhar pra ele no caso e aí esse sócio meu que está comigo hoje ele vem nas propostas que foi chegando ele falou pelo amor de Deus mulher tu não precisa disso não é melhor você ficar ralando de baratinho eu vou te ajudando a gente vai se juntando até dar uma melhoradinha mas não entra numa dessa e é contrato que os caras querem fazer de 10 anos 10 anos você vai passar 10 anos na mão dos caras você vai quebrar o contrato por exemplo aí você vai se ferrar tem 23 anos hoje e acabar quando tiver 33 talvez não tenha nem mais esse ânimo todo pra correr atrás de música porque você tem que ter muita força de vontade cara muita força de vontade é música pra viver de música você tem que gostar mesmo porque e hoje qualquer pessoa que eu puder tipo assim antes da pandemia eu tinha a visão que vou viver de música pro resto da vida tá tudo certo tá tudo lindo hoje a pandemia me fez enxergar que eu preciso sim ter uma segunda opção uma segunda renda você acha que você se vê no futuro fazendo sucesso mas não se vê passar o resto da sua vida vivendo de música não que não queira viver de música mas eu digo não só de música você ter um algo a mais a parte a gente não sabe quando vai ter outra pandemia da vida quando os shows vão parar quando a gente vai ser proibido de cantar eu não sei até quando eu vou ter voz até quando eu vou ter força pra cantar a padaria que a gente tem hoje deixa pouquíssimo dinheiro deixa mas é algo que tá ali é é um pouco que tá entrando geralmente se der outra outra coisa tipo a pandemia você já tá você não tá tipo sossegado mas é não tô no zero qualquer pessoa que eu puder aconselhar hoje tá ganhando seu dinheirinho com música consegue investir em qualquer outra coisa invista música querendo ou não música é uma incerteza e a vantagem como você falou que tem 23 anos é que você já conseguiu não aquele nome todo mas você já conseguiu ter um bom reconhecimento que como você falou não fica quase sem show então é bastante interessante isso né eu fui tocar esses dias em São Bernardo né tensa que eu é assim quando eu vou tocar num lugar que eu nunca toquei eu fico morrendo de medo do povo não gostar né aí cheguei e eu não toco muito pra essas regiões de lá né um monte de menina Sueli, Sueli, Sueli veio me abraçar tirando foto eu falei vocês me conhecem de onde? mulher na chaca acompanha conhece suas músicas você vai cantar tal música? uma surpresa sabe aí subi no palco dei meu máximo como sempre faço toquei de tudo contratante chegou depois e falou cara tô surpresa com você é muito difícil uma banda chegar aqui de fora né que nunca tocou aqui na região e a galera gostar como gostaram de você você tem data pra tal dia vamos marcar já que eu quero trazer você de novo a galera gostou demais é gratificante demais isso aí sem sombra de dúvidas é porque é muito difícil sair de um lugar e pra outro e sempre que aquela incerteza se fez sabe que a galera vai gostar sabe que não vai a primeira vez que fui tocar no CTN tem pouco tempo foi morrendo de medo ai eu toco mais o que será que a galera gosta de tal música será que gosta de tal música será que vão gostar disso mas é porque você não não se define em um ritmo só ou você toca de tudo na realidade o meu estilo que eu gravo é o arrocha só o arrocha que eu gravo agora eu vou gravar um clipe de piseiro que tá totalmente fora porque é uma música minha que eu tô cantando no show a galera tá abraçando demais e o piseiro tá muito em alta né não é o estilo que eu venho gravando mas é o estilo que eu toco em todos os shows é porque hoje o piseiro cresceu tanto que é impossível você ir numa casa de show você não tocar né tem que tá no repertório na realidade a gente abre o show com a rocha mas digamos que 70% do show é mais piseiro é não tem jeito e eu tava até olhando esse dia até lá no tava até vendo um evento lá no Terra antigamente você via ah vai ter noite de forró vai ter forró hoje a maioria ah não piseiro piseiro você é doido é complicado mas fala um pouco aí dos seus projetos futuros que estão por vir aí pra galera ficar esperando então o próximo clipe que eu quero gravar vai ser dessa música Sai Pra Lá Encosto que é um piseiro a música engraçada mas dançante muito massa o tema da música e todo show que eu canto por ser uma letra muito simples todo mundo te pegou na minha vez tu quer namoro sai pra lá encosto eu canto a primeira vez quando eu olho lá a galera já tá cantando fazendo sai pra lá encosto falei cara não custa tentar e até porque também a música já diz uma coreografia no TikTok já faz exatamente pensando em tudo isso eu comecei com meu sócio eu falei não é o estilo que a gente trabalha mas vamos fazer um pisezinho por fazer quem sabe né traga mais resultado do que os outros trabalhos que a gente tem feito e aí agora em janeiro eu já vou me organizar fechar o lugar juntar a galera e gravar esse clipe a música já tá pronta eu gravei a música em 2019 olha a música agora que agora que a galera tá começando a conhecer é que música é que a cara do nono antigamente eu achava que a música tinha prazo de validade mas com o tempo a música não tem validade não velho você vê tem músicas antigas que fazem sucesso hoje em dia que você nunca imagina é assim às vezes a pessoa fica buscando procurando qual será a música que vai dar certo pra mim a música que eu vou estourar às vezes nem passa pela cabeça pode ser uma música antiga que você quer gravar e vai dar certo realmente como tem grandes exemplos de cantores que estourou música de lá dos anos 90 quando é pra ser meu amigo não tem jeito quando é pra ser mas você não pensa futuramente em trabalhar mais hoje em dia você trabalha mais voltado aqui em São Paulo você não pensa em trabalhar mais pro lado do Nordeste? penso aparecendo surgindo oportunidade eu vou é porque geralmente pro lado do Nordeste às vezes chega até ser mais fácil a diferença que eu acredito que seja daqui pra lá é porque lá no Nordeste é mais difícil fazer a quantidade de show que você faz aqui mas por outro lado como tem muitas prefeituras os shows já são mais valorizados valorizados e eu acho que pra acontecer em São Paulo é muito difícil tem que vir de lá pra cá você acha isso? os materiais de CD que eu tinha tudo eu mandei tudo pro Nordeste porque aqui mas eu não eu não ainda quero fazer uma entrevista com a casa porque eu quero eu tenho uma pergunta pra ele na época que ele estourou se eu não me engano ele estourou aqui e foi pro Nordeste ou ele foi não sei se ele saiu do Nordeste e veio pra aqui boa pergunta porque eu acho que na época eu acho que foi um dos poucos cantores que eu vi aqui estourar dentro de São Paulo mesmo e expandir pro Nordeste porque é difícil isso acontecer ele já tinha um trabalho aqui em São Paulo ele morava aqui na época mas quando a música enfim do meu jeito estourou eu acho que foi quase Brasil mas é muito difícil como você falou você tá aqui em São Paulo estourar uma música pra ir pro Nordeste geralmente sai de lá pra vir pra cá daqui de São Paulo banda que eu vi estourar foram poucas daqui mesmo estourar aqui mesmo ainda mais com esses aqui geralmente querendo ou não o funk é muito forte ainda tem aquela diversidade não toca um monte de coisa mas querendo ou não pra você estourar tem aquela vantagem que o funk já que é daqui faz mais sucesso aqui mas pra lá não faz eu ainda tenho muita fé que meu trabalho vai dar certo no Nordeste fé em Deus porque e que o Nordeste querendo ou não é obeso tem muita gente que quer fazer sonhos no Nordeste é difícil mas você faz mas vou trabalhando incansavelmente você tá com 23 anos daqui por 50, 60 anos tem muita meu Deus vai dar força saúde pra correr atrás dos sonhos e continuar compondo continuar produzindo tentando né exatamente ah gravei um CD não deu certo desanimado não gravou um deu certo gravou mais um mais um mais um mais um até que mas é isso aí eu queria te agradecer mesmo por você ter vindo até aqui sou muito grato e Deus te abençoe na sua trajetória que uma hora ou outra vai dar certo fé em Deus quer dizer já deu né só pra você tá fazendo seus shows é gratificante estamos no caminho certo eu acredito que tudo tem um começo e ninguém que tá lá em cima começou lá em cima né é exatamente vamos devagarzinho que eu tenho certeza que Deus vai me honrar muito isso aí você quer deixar algum recado pra galera gente acompanha lá no Instagram tá bom é arroba Suelen Lopes Cantora em breve tem clipe da música sai pra lá em curso e o nosso próximo projeto autoral vai ser o EP visual também com muita música linda muitas composições maravilhosas e eu espero que vocês curtam e acompanha aí tá bom é isso aí rapaziada vou deixar o Instagram de Suelen aqui na descrição pra vocês passarem lá e conferirem isso aí tamo junto um minuto tchau 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 tchau